Hora viva aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Depende a hora que vocês me estejam a ouvir vamos aqui correr aqui com fazer mais um jogo aqui no campeonato dos games fichos aqui no sensível World of Soccer vai ser Braga Estrela Isto é só legionários vai ser complicado isto vamos ver aqui tudo legionário Jesus de Abbi vai sair a Wilson Jesus não tenho ninguém estou a legionário pessoal não se esqueça de deixar o vosso like isto é muito importante muito importante um médio não um médio aqui ouçado 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 não é que ele está lezenado é isso assim o vosso likezinho aí joinha e agradecer a todos vocês a vossa presença aqui no canal é fundamental vocês estarem presentes não é que o canal é vosso sem vocês não tem lógica por isto já agradeço a todos e agora vamos que vamos a ah 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 Logar a primeira a ser golo era demais. Sem pipa tudo, chá. Dá pra frente. Isso, dá pra frente. Meu coração. Que guarda-vete, chá. Que guarda-vete, chá. O guarda-vete tem a mania das grandesas. Eu sou o Roberto. Quase de certeza. Quase de certeza. Deixa eu ver. Ah não, Marfona. Uma espada. Marfona. Não, Roberto não. Roberto a cada pira o... Jesus. E gola, gola, gola. Regulação, gola. Gola. Espetáculo. Espetáculo. Um jornal. Espetáculo. Não esqueçam de deixar um likezinho. E subscrever o canal. Um zero para cá que anda. Vai ser um campeonato muito ganhido. Isso, isso. Vem à bola. Ah, que um golpe. Que golpe. Era bom, era bom, era bom. Golas. Brincos, pá. Vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. Ah, vai, vai, vai. Ah, quase, quase. Quase, quase. Isso, aguenta, aguenta agora. Aguenta para trás, para trás, para trás. Ah, sou barulhinhas. Espetáculo. Isso, aguenta, isso. Calma, 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 calma. Ah, era bem combinado, era. Tira de, pá, tira de, isso. Não tem um dano, está com um Zákovich. Zákovich, 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 está com trouxinho. Tem uma, tem um... Não tem um gol. Esse, 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 já vai ver, pá. Pessoal. Ai, 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 estou a brincar com esse merda. Estou a brincar com a coisa merda para ter escolha. Vai lá, gol! Está o giro do Alvito. Pronto, já não, depois, não, não está complicado. Depois de todo, não é? 2 a 0. Com meus dois pontos avançados da reserva. Os meus principais estão lozonados. Está tudo lozonado. Eu choro que isto. Não quero ver, não. Não quero ver, não. Não quero ver, não. Olha aí, olha aí, pá. Olha aí. Ando cá, ando cá. Não, não segura uma bola. Não tem destopo para isso. O cheiro foi o peixe de golo. Deve um tema de ligadinho. Olha o peixe. Minha. Ganha atrapalhação ali na área. Vai, carrinho e tal. Tem confusão, gol. Não é gracia, foi gol. Gol é gol. 3 a 1. Ganha meia, que sou eu. Uma casa braga. Haha. Láquizinho aí, pessoal. Não se esqueçam. Láquizinho, importantíssimo. Para, 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 para. Para, isso, isso. Isso. Não. Não. Jogada estudada. Jogada estudada. Ok. E está, vai chegar. 4 a 1. Não se esqueçam de dar um likezinho no vídeo, pessoal. Subscrever aí o canal. E dar um likezinho. Subscrever. E dar um like. Subscrever. E partilhar com elas, né? Partilhar é importantíssimo. Divulgação. Ai, ai, ai. Quase, 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 quase. Já sabem, quem quiser ver os canais parceiros aqui do... Do nosso canal, é só ir ao site. Está na descrição do vídeo. Estão lá os canais parceiros todos. Todos não estarão, todos. Estão alguns. Todos, todos não estão. Estão alguns. 4 a 0. Festa numa alinhada. 4 a 0 é todos os dias. E aqui tiramos da frente para um ponto. O campeonato ganhado. Quem, quem é arrivado? Arrivado. Porto, Vitória, Estúbal. Vitória, Estúbal. Não, aqui está o Chaves. O Chaves. Estúbal. Ah. 44 a 40. Ah, estão alguns pontos. Benfica que não larga o osso. Benfica que não larga o osso. E as cidades é que se portem. Ai, Jesus. Que chato. Mas pessoal, não se esqueçam de dar like. Subscrever o canal. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Beijinhos e abraços. Fui. Tchau. Come on! Tchau!